Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e cá continuamos, Alberto, a falar de governabilidade, queres olhar para os setores da direita que não aceitam o Chega sob nenhum pretexto. Olá. Olá, Vanessa, exatamente isso. Ontem falei do disparate ou do desastre eleitoral ou do semidesastre eleitoral provocado pela estratégia das linhas vermelhas e das cercas sanitárias e, entretanto, já vi por aí que alguns dos defensores dessa estratégia tiveram a decência de reconhecer que a estratégia não funcionou e que há que perceber que um milhão e cem mil votos que significam alguma coisa, que não representam apenas dois ou três ou meia dúzia de dirigentes do Chega, representam igual número, tal milhão e cem mil portugueses que devem ter alguma coisa a dizer ou devem ter direito a dizer alguma coisa ou a ser representados de alguma maneira, não há um número insignificante. Mas essas pessoas que tiveram a decência de reconhecer que a estratégia falhou são uma minoria. Há umas tantas que até agora não as vi dizer nada, ou não sei se disseram ou eu não vi, e há algumas que, após o falhanço dessa estratégia das linhas vermelhas, vêm reforçá-la, vêm reforçar que essa estratégia esteve correta. Pode não estar correta em termos eleitorais, está correta em termos de princípios, que os princípios é que contam ou valem mais do que os votos. Percebo a ideia e respeito. Agora, esses princípios que essas pessoas levantam e tornam absolutamente inquestionáveis, o que seria muito respeitável, não se aplicam a muitas dessas pessoas, que eu sei quem são e que muita gente sabe quem são, e que, por os mesmos princípios, frequentam sem problema nenhum socialistas, bloquistas, leninistas em geral, não têm qualquer problema. Aí não há princípios. Aí, quer dizer, podem se dar, relacionar, admitir, tolerar toda a espécie de gente. Só não toleram, não admitem, não se relacionam com o Chega. O Chega, que por acaso tem uma série de dirigentes, de figuras, de candidatos, eleitos ou não eleitos, que até agora estavam em partidos, eram colegas de partido de muitas dessas pessoas, que não toleram o Chega, porque o Chega é um bando de trogloditas e salvagens e coisas do género. Até agora essas pessoas estavam em partidos desses tais, dessa tal direita civilizada, ou fofinha, ou o que queramos chamar, e parece que não se escandalizavam. Se calhar até se davam bem. Agora no Chega é que, de repente, essas pessoas se modificaram e se tornaram absolutamente indignas de qualquer convívio. Isto é o que se chama, esta forma, tem sido muito usado o conceito de elite, ou da bolha mediática, de uma série de gente que ligada à direita, ou mais ou menos ligada à direita, ou que finge estar ligada à direita, vive à parte do país real. E o engraçado disto tudo é que esta gente, destas elites da bolha mediática, admitem sem problemas a bolha e reconhecem-se como elites. Quer dizer, vou ali e já venho isto. Pô, meu Deus. São intelectualmente, pelo que tudo que dizem, pelo que defendem, antes e depois das eleições, são intelectualmente mais indigentes do que aqueles que votaram a ADN por engano, e do que muitos que votam na esquerda sem se enganar. Se isto são as nossas elites, meu Deus. Isto é uma gente que é até um bocadinho ali a descair para o plíntara. É uma direita que se julga sofisticada por conviver com totalitários da extrema esquerda enquanto chama grunhos aos militantes de Chega. É apenas isto. Eu não ponho as mãos, atenção, não estou aqui a defender a sofisticação dos militantes de Chega, não os conheço de lado nenhum, e não ponho as mãos no fogo por eles e por quase ninguém. Agora, não tenho ouvido o Chega, assim, pelo menos em termos institucionais, enquanto partido, defender, por exemplo, o Hamas e os métodos do Hamas, como defendem, por exemplo, ou as figuras de proa, ou mais ou menos de proa, dos partidos da extrema esquerda com quem a direita civilizada gosta de conviver. É só esta contradição que me faz um bocadinho de espécie, porque esses meninos ditos direita civilizada, no fundo, preferiam, e isto agora em termos de governabilidade, preferiam um pacto do PSD com o atual PS, e com o que viesse, por arrasto, do que uma solução que possa manter o PS fora do poder pelos anos que merece, que seria um, na minha perspectiva, seriam muitos. Ou seja, esta direita civilizada, prefere que o PS esteja no governo, a deixar que o Chega influencie o governo, mesmo que em matérias muito limitadas e pontuais, em que haja ali qualquer espécie de negociação com o Chega, qualquer excedência, mesmo em assuntos que, julgo eu, não serem escandalosos para ninguém de qualquer área, de qualquer setor da direita, ou qualquer setor da democracia, ponto. Esta direita civilizada, no fundo, e este é que é o ponto, só para terminar, prefere o atual PS, e com o PS o Bloco de Esquerda e o Livre, talvez não o PCP, por questões que parece mal, por causa da guerra na Ucrânia, mas prefere o atual PS ao Chega. O Chega só existe para que esta direita civilizada possa falar continuamente e obsessivamente do Chega, e assim, estar a jogar um jogo cujas regras, que o PS inventou, e cujas regras o próprio PS definiu. Ou seja, bem exprimido isto tudo, esta direita civilizada, gosta muito que a definam assim, no fundo não se importa nada que lhe chamem elite, esta direita não é direita nem é civilizada, aliás, é socialista ao que parece, ou pelo menos está ao serviço do Partido Socialista, e parece mais buçal do que outra coisa qualquer. mas enfim, eles é que sabem, e que enquanto nós continuamos a chamar-lhe direita civilizada, eles não se importam de errar, porque eles erram sempre, têm errado quase sempre, muito poucos reconhecem o erro, e ficam muito contentes por lhe chamarmos elites e tal, eles natam-se muito importantes para estas coisas, e vão à televisão cheios de prosápia, refletir o seu estatuto de elite, com base em quê? Não faço ideia. A direita civilizada, entre aspas, prefere a esquerda, é o título do Ideias Feitas de Hoje, vai ficar disponível em podcast, e nós marcamos um novo encontro amanhã, Alberto. Até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.